Agora vamos falar da segunda parte da nossa viagem, que é quando visitamos as ilhas gregas de Míkonos, Santorini e Creta. Para mim, as melhores. E com certeza você vai ter uma degustação maravilhosa do que é o estilo de vida das ilhas gregas. Muito bem, começamos quando saímos de Atenas pegando um ferry boat high speed, com trânsito é privativo, ticket com direito a assento, porque quem conhece os ferry boats sabe que tem que ter tickets com assento, que senão é terrível. E vamos chegar em Míkonos, no porto de Míkonos, que é imenso, o trânsito para para desembarcar aqueles grandes ferries, mas o nosso não é tão grande, o nosso é um ferry mais confortável, vamos embarcar com o transporte privativo e vamos até o hotel selecionado. Chegando no hotel, o nosso hotel é frente mar. Então você tem aí a possibilidade já de aproveitar o mar da Grécia, o mar de Míkonos, já na chegada. Mas após a acomodação no hotel, vamos fazer um passeio a pé pela cidade de Míkonos com o nosso guia local e ele vai nos ensinar os principais pontos turísticos, os restaurantes, vai nos apresentar a Lira ou Veneza, que é a pequena Veneza, vai nos apresentar onde ficam os moinhos, onde fica aquela praça principal, a praia principal de Míkonos, e você vai andar por aquelas vielas maravilhosas, aquelas ruas sensacionais. Tem muita coisa bacana para fazer no centro de Míkonos, inclusive ótimos restaurantes. Então esse tour a pé finaliza no ponto, no local em que nós chegamos, que é no porto, que é até ali que os ônibus vão, os transportes chegam no centro da cidade e dali a gente vai a pé. Mas se você quiser ficar mais um pouquinho, curtiu a cidade de Míkonos e quer ficar mais um pouquinho, não tem problema, a gente vai te mostrar onde é que você vai pegar o transfer do próprio hotel, que tem um transfer regular para o hotel. Então você vai poder ficar um pouquinho mais e curtir esse dia em Míkonos com tranquilidade. Eu acredito que muitas pessoas vão querer ficar e talvez eu também fique. Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa programação nesse dia de Míkonos que já começa muito legal. O dia seguinte de Míkonos nós vamos ter amanhã livre. Então você vai poder fazer duas coisas, se você quiser. Ou aproveitar a praia de Míkonos e ficar, a praia de Elia Beach, e ficar e curtir o sol e a praia de Míkonos. Ou pegar aquele transporte do hotel e voltar novamente para o centro de Míkonos e fazer mais alguma coisa. Fica a seu critério. Na parte da tarde, vamos sair com o transporte e na praia de Platiz e Alonso vamos pegar um barco privativo para fazer um passeio diferente pelas principais praias da ilha de Míkonos, só que as vendo pelo mar. Nós vamos ter parada para mergulho. O barco possui snorkel, então quem souber nadar e tiver iniciativa para isso vai poder fazê-lo. E também tem bebidas e comidas a bordo desse barco. Então esse é um dia muito especial em que nós vamos ver o pôr do sol de Míkonos a bordo desse barco, fazendo esse passeio maravilhoso. Depois do passeio, retornaremos ao hotel. No dia seguinte, teremos a nossa saída para Santorini. Então vamos sair de Míkonos, com aquele gostinho de quero mais, e vamos para Santorini. Chegando, temos o ferry, obviamente os transportes, mas o ferry boat também com assento marcado. Vamos chegar em Santorini e vamos ficar hospedados em um dos melhores pontos da ilha, que é a vila de Fira, com vista para Caldeira. Então você tem nessa vila todo aquele encantamento daquele centro de Santorini. Com certeza vai dar aquela vontade de dar um passeio a pé e nós vamos fazer isso. Eu vou acompanhar vocês para fazer algumas visitas a uns pontos bem interessantes, mas não diferente do que o Guia vai fazer no dia seguinte. No dia seguinte faremos um passeio por Santorini, pela maravilhosa Santorini, pela icônica, romântica Santorini. Então vamos começar o nosso passeio por Fira, onde estamos hospedados. Vamos conhecer diversos pontos turísticos em Fira, que são interessantes para se visitar. Tem diversas igrejinhas, temos pontos para fotos maravilhosos, lojas, artesanato. É uma vila muito interessante. Depois vamos visitar uma vinícola, que eu adoro essa vinícola, é a Estente Aguirus, que para mim é a melhor de Santorini e poucas pessoas sabem que tem um tipo de uva, uma casta de uva grega chamada acírtico, que é produzida em Santorini. Então pouquíssimas pessoas sabem disso. Nós vamos visitar uma vinícola de fato em Santorini com degustação de vinho. Vocês vão adorar essa visitação. E por último, vamos até a Vila de Ia, onde é famosa pelo pôr do sol, um dos pôr-de-sóis mais bonitos do planeta. Então essa Vila de Ia, que vocês vão reparar que ela é mais rica, o chão é diferente, os hotéis são diferentes. Isso é onde ficam os hotéis mais caros, aqueles hotéis de super luxo, de Santorini com diárias de mais de 2 mil euros. Então nós vamos ter esse passeio maravilhoso, com degustação de vinhos gregos de Santorini e voltar depois para o hotel. No dia seguinte, faremos a nossa partida de Santorini e iremos a Creta. Iremos de ferry boat, um ferry também high speed, com assento marcado, mais confortável, e chegaremos em Creta e teremos o restante do dia livre. Mas você vai ver que o seu hotel é frente mar, então você vai poder aproveitar o mar de Creta, o mar da Grécia, que é maravilhoso, que é sensacional. No dia seguinte, teremos um dia repleto de experiências em Creta. Primeiro uma experiência cultural e histórica. Visitaremos a cidade de Heráclio, estamos em Retimo, que é frente mar, que é uma região visitada pelos gregos. Normalmente os turistas não ficam hospedados, nós vamos ficar hospedados em Retimo, e depois vamos ter o transporte até Creta, que é aproximadamente uma hora, e vamos passar um dia repleto em Heráclio da seguinte maneira. Primeiro vamos visitar o Palácio Quinosos, famoso pelo labirinto do Minotauro. Então nesse momento você vai falar assim, mas o Minotauro é um ser mitológico, mas ele era, na verdade, filho do rei Minoa, dentro da história, do contexto mitológico, e que Teseu fez as asas de ser e voou até a sua amada para resgatá-la do Minotauro, e matou o Minotauro. Enfim, nós vamos vivenciar isso, essa história maravilhosa, com um guia que vai nos passar todos os detalhes de maneira fantástica, e vamos também visitar o Museu Arqueológico de Heráclio, que é a cidade de Heráclio, abriga um museu maravilhoso da Idade do Bronze, porque a ilha de Creta é uma ilha com um passado histórico, arqueológico muito importante. Depois disso, vamos visitar uma fazenda dos azeites cretenses, que são famosos no mundo todo. Então na Grécia tem dois locais de azeite que são muito famosos. Um é Creta e o outro é Calamata, no Peloponésio. Então nós vamos visitar essa prensa de azeites antigos, vamos degustar os azeites, vamos ver como são colhidos os azeites, e os diversos tipos de azeites que vão estar apresentados para nós. Tem, assim como também nas vinícolas, tem a oportunidade de compra, mas você vai saber o porquê que o azeite grego é um dos melhores do mundo. Depois disso, vamos finalizar esse dia maravilhoso com um jantar típico grego em Creta. Então, olha, vai ser um dia maravilhoso para fechar essa estada em Creta sensacional. No dia seguinte, teremos a nossa partida de Creta para Atenas, o regresso para Atenas, que vai ser feito de avião, porque o trecho de Ferry Bowl tinha muito longo. Então, no horário determinado, nós vamos fazer esse voo. Eu vou levar a pé para um pequeno passeio por Heráclio, visitando alguns pontos turísticos interessantes. Então eu quero parar em alguns museus interessantes em Heráclio, e também visitarmos lozinhas de doce, termos um almoço que é por conta, mas um almoço num lugar típico em Heráclio, então vai ser bem legal. Isso, nós vamos fazer o check-out no hotel, fazer esse passeio, e depois embarcar para o aeroporto e voltar para Atenas. Em Atenas, vamos ter os transportes, a nossa acomodação, a noite vai ser livre, mas como você já conheceu Atenas, de repente você já foi em algum restaurante que você gostou e quer retornar, ou podemos ir num restaurante novo, vou dar algumas indicações, e nós também vamos sair para fazer, também vamos ter o jantar, e no dia seguinte o nosso voo de regresso para o Brasil, com aquela vontade danada de voltar para a Grécia. Então, é esse o resumo que eu queria fazer da viagem para vocês, eu espero que os seus passageiros gostem desse roteiro, ele foi feito com muito carinho, com muito cuidado, os hotéis foram selecionados, eles estão aqui abaixo, completando essa sessão de informações, então, para vocês saberem o quanto nós trabalhamos, estamos trabalhando para que essa viagem seja efetivamente memorável, inesquecível, sensacional, que fique gravada no coração de vocês para o resto da vida. Obrigado.